Vamos falar de bronca aqui no BG? O calçadão de Londrina passou por uma reforma há alguns anos. Trocaram o piso, teve gente que não gostou, que preferia o Petipo Aver. Eu acho que ficou legal. Eu acho que ficou legal. Deu uma modernizada no calçadão. Apesar de que muita coisa tem que ser feita no calçadão ainda. Muita coisa tem que ser feita. Mas esse último trecho, que vem da Rio de Janeiro até a Minas Gerais, o piso não foi trocado. Por quê? Porque ali é um espaço tombado. Faz parte da história da cidade e entenderam por bem não mexer no piso nesse ponto específico. Mas aí os comerciantes que atuam nessa área estão reclamando da falta de conservação. Estão reclamando que quando chove acumula água. Estão reclamando da sujeira, que se acumula por lá, lixo exagerado, que também não é o poder público que joga, é o povo porco que joga. Olha só o tanto de bituca de cigarro. E eles estão na bronca porque eles querem também um calçadão mais bonito, assim como ficou nos outros trechos. É hora do povo. A bronca agora é na tela do BG. Reportagem, enche a tela. As lixeiras estão logo ali, mas tem quem jogue o lixo no chão. Isso não é a única coisa que deixa esse espaço tão tradicional menos atraente. O último trecho do calçadão de Londrina, tombado como patrimônio histórico, é o único que mantém o piso original, o petit pavé. O calçamento é bastante irregular e tem muitas pedras soltas. Um risco para quem caminha por aqui. Ah, ele está emburacado, né? Essa qualidade que não escorrega mais. Essas afundadas assim estão muito mal feitas. É perigoso a gente uma hora para se rebentar no chão. O piso tem buracos em vários pontos, resultado de falta de manutenção. Tem que dar uma melhorada, porque Londrina é uma cidade muito bonita, né? Outra reclamação bastante frequente por aqui é a falta de limpeza no piso do calçadão. Olhando assim, não dá nem para a gente perceber direito que ele tem duas cores. Parece tudo cinza de tanta sujeira. Toninho é gerente de uma loja no calçadão. Ele trabalha no local há 32 anos e se lamenta quando lembra de como era o espaço anos atrás. Era lavado o calçadão, tinha os bancos, tinha um lazer para o cidadão londrinense. Hoje está um relaxo, está um descaso. Faz muito tempo, anos que não lavam o calçadão. Está tudo irregular o piso, tem buraco, está sujeira, está nascendo grama. Os comerciantes que trabalham neste trecho dizem que se sentem esquecidos pelo poder público. Totalmente esquecidos. Infelizmente é triste. Você viu, foi reformado esse cine-teatro, né? Pouca, quase nenhuma utilização. E aqui na frente, onde deveria ser bem cuidado, uma praça linda, uma praça histórica da cidade de Londrina, sendo esquecida pelo governo do estado e pela prefeitura de Londrina. De acordo com o secretário municipal de obras, pelo fato de ser um espaço tombado historicamente, existe um projeto de restauração em andamento, mas ainda sem prazo para que isso saia do papel. Por se tratar de um espaço tombado, então está sendo elaborado um projeto especialmente para fazer o restauro daquela região, daquela área. Então, o IPU, ele desenvolveu um pré-projeto do serviço necessário para ser feito, mas ali precisa de um projeto executivo. E a partir daí, a Secretaria de Obras faz o orçamento para que possamos contratar uma empresa especializada, e não é qualquer empresa que pode fazer esse serviço, então, especializada no serviço de restauro, que é uma obra que não vai sair barata, mas é um espaço importante da cidade, e pelo tombamento, a gente tem que ter um tratamento especial em relação a de que forma fazer a execução dessa manutenção, desse restauro. Apesar da limpeza ficar a cargo da companhia de urbanização, o secretário de obras afirma que esse também é um serviço delicado. Os produtos que realmente fazem a limpeza daquela pedra, principalmente a branca, para retornar a coloração, a cor natural, tem algum tipo de produto, não sei se é ácido ou o que é, mas ele é um produto que é corrosivo para o material que fez o assentamento, ou seja, aquela areia com aquele cimento que tem entre as pedras ali, se você usar um produto mais corrosivo, ele acaba corroendo aquele material e isso facilita a soltura das pedras. Então, tem que ter algum produto adequado que faça a limpeza e consiga preservar, vamos dizer assim, as características do piso sem que ocorra a soltura desse material. Mas o desejo de quem frequenta ou trabalha no calçadão é um só, que o espaço seja mais limpo e seguro para todos. Isso aqui é o coração da cidade, então vão ter mais amor e respeito com os londrinenses. Que coisa, né? Em nota, a CMT1 informou que a lavagem desse trecho do calçadão foi suspensa enquanto o comércio trabalhava em horário alternativo, você já tem às 10 da noite, por conta dos enfeites natalinos que ligados geravam risco de curto-circuito. Os caras não podiam lavar porque podia espirrar água e estava dando curto na iluminação. Como alternativa, a CMT1 adotou a varrição diária do calçadão. A lavagem deve ser retomada três vezes por semana quando os enfeites forem retirados. A previsão é de retirar tudo na semana que vem. A previsão, então, é para a segunda quinzena de janeiro. A gente vai ver um trecho melhor. A desculpa para jogar lixo no chão, especialmente bituco, isso aqui é culpa de quem fuma. O cara fuma, o cara tem a responsabilidade de jogar onde tem que ser jogado. Mas esse último trecho do calçadão está feio. Você vem andando ali, desde a Hugo Cabral, passa Pernambuco, passa João Cândido, passa São Paulo, chegou na Rio de Janeiro, beleza. Aqui já ficou esquisito. Parece que é uma outra cidade. Uma cidade boa e uma cidade velha. Fica feio. A Vilma até fala o seguinte, Parra, boa tarde, esse trecho do calçadão está horrível. Era tão bonito antes, Parra. Entra prefeito, sai prefeito e não fazem nada. Que dó de Londrina, é tão bonita. Eu amo a cidade. Dá dó de ver o calçadão desse jeito. Precisa fazer alguma coisa. Precisa disciplinar também um pouco o uso dos ambulantes por ali. A gente entende que a galera tem que trabalhar, mas o calçadão hoje está suprimido ali pela quantidade de ambulantes. Então tem que ser feito um trabalho, fazer um levantamento ali de quem foi para o calçadão depois por conta da pandemia, quem entrou no calçadão também porque não pagava mais aluguel, não conseguia mais pagar aluguel. Enfim, alguma coisa tem que ser feita sobre isso, porque senão o calçadão cada vez mais vai ficando menos atrativo para a sociedade. Obrigado a todos pela participação.